Na noite escura e silenciosa O telefone chora me deixando nervoso Eu espero desesperadamente Sua voz, seu riso Para afastar esse sentimento de desespero O telefone chora Ecoa no vazio Sua voz me faz falta Sua ausência é um suplício Eu gostaria tanto De te dizer o quanto te amo E que sem você Minha vida é apenas um longo poema As horas passam, os minutos se esflaem Cada toque me deixa com gosto de tristeza Eu me perco nas lembranças de nós dois E sonho em te abraçar forte em meus braços O telefone chora Decoa no vazio Sua voz me faz falta Sua ausência é um suplício Eu gostaria muito Eu gostaria tanto Volte para mim Volte para mim Eu gostaria muito Eu gostaria muito Eu gostaria muito De te dizer o quanto te amo E que sem você Minha vida é apenas um longo poema O telefone chora O telefone chora Mas eu mantenho a esperança Que em breve você ouvirá Seu grito de amor E desisteu Pois enquanto eu respirar Enquanto eu estiver vivo Meu amor por você permanecerá Sempre atende Eu gostaria muito